Uma multidão vestida de branco seguiu a pé da Conceição da Praia até o Bom Fim. O governador Rui Costa e a primeira-dama, Aline Peixoto, fizeram um percurso de 8 quilômetros. No Largo de Roma, o governador visitou as obras sociais Irmã Dulce. Essa é uma confirmação do nosso apoio à saúde do estado da Bahia, prioridade do governador Rui Costa e também uma deferência à nossa santa do estado da Bahia, que foi Irmã Dulce. Graças a Deus isso continua e a gente, apesar de ser um ano difícil para todos, a gente tem sempre esperança de que coisas boas acontecerão, porque mesmo na dificuldade, Irmã Dulce consegue se superar. Secretários estaduais também participaram do cortejo, que faz parte de uma das principais festas de Largo do Verão Baiano. Esse é um dia todo especial para os baianos, não só os baianos, mas os que vêm de fora, as pessoas que vêm do mundo inteiro, se dirigem à colina sagrada para reverenciar, para homenagear o nosso senhor do Bonfim. Essa é uma festa bonita, é uma festa sincrética e é, acima de tudo, um momento de grande devoção do povo baiano com o nosso senhor do Bonfim. Tudo que acontece na Bahia é expressão da diversidade. participa quem é da classe A, da classe Z, quem é negro, quem é misturado, quem é branco baiano, entre aspas, entendeu? Todo mundo sob o mesmo clima de paz. Ao chegar no alto da colina sagrada, Rui recebeu as bênçãos das baianas com banho de água de cheiro. Agradecer o primeiro ano de trabalho e pedir serenidade, saúde, sabedoria e nunca, nunca me desligar desse povo que é de onde eu vim, de onde eu nasci, de onde está a minha raiz, minha forma de pensar e minha forma de ser. Encerrando a parte religiosa da festa, a imagem do senhor do Bonfim surge na janela e é venerada pelos fiéis. Numa demonstração de sincretismo e respeito à diversidade religiosa, as baianas foram acolhidas na igreja do senhor do Bonfim, receberam vassouras e fizeram a lavagem do adro. Esta sagrada colina, mansão da misericórdia, da nossa graça divina, da justiça e da contárdia.